Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório, família! Estamos aqui de manhã cedo! Eu vou aguardar isso aí, gente, faz uma semana que eu não durbo! Porra! Tudo isso! Mas eu tenho certeza que vocês já vão deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo aleatório e me seguir no Instagram também, né, família? A gente tá num lugar bem top hoje, ó, Mustangão, outro carrão lá na frente, um helicóptero ali... Eu não sei muito bem o que vai rolar, eu sei que é umas fotos, os bagulho que o Jonathan veio trazer o carro pra participar aí, pra fazer umas fotos pra uma marca de roupa, alguma coisa assim, família! Eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês do que rolar aqui, do que acontecer e é mais ou menos um vlog do nosso dia, entendeu? Então bora, tamo chegando aqui, ó, família! Bom, família, não gravei ainda lá pra vocês onde a gente tá, porque, sei lá, tô meio dormindo ainda e a gente tá conhecendo a galera, mas o lugar é insano, é um aeroporto, tem helicóptero, avião, é um lugar mesmo, um negócio muito da hora! E a gente agora parou aqui, ó, pegar uma comida pra levar pra lá! Eu tomei uns 20 energéticos, ver se eu acordo, ganhei um presente aqui, ó, que eu... Depois eu vou colocar aí na descrição o arroba de quem me deu, da Giza, será que é Giza? Acho que é, gente! Meu Deus, eu tô dormindo! Mas eu vou postar no Instagram também daí certinho! Tô dirigindo um carro que não é meu, isso não é muito bom, né? Não tenho umas experiências muito boas! Parece que o carro tá na reserva da reserva da reserva, o Jonathan não quer deixar o abastecer! Tenho medo de ficar parado na estrada, né? O bagulho da um buco! Eles estão com a Porsche... Cadê a Porsche? Do Thiago! Estacionada em algum canto! Acho que deve estar na rua lá atrás! E a gente vai voltar pra lá! Aí eu vou ver se eu dou uma acordada pra vida! E aí gravo um pedacinho pra vocês lá do que tá acontecendo! É mais ou menos um vlog, família! Beleza? Um vlogzão do dia hoje! Porque, cara, eu acho que faz uma semana que eu não sei o que é dormir! De verdade! Faz uma semana que eu não sei o que é deitar e dormir, assim, sem horário pra acordar e descansar! Putz, e eu acho que hoje ainda nós pegamos estados de volta pro Paraná! Ô, senhor, que vida! Tá difícil! E aí... Ó, lá tá vindo o homem lá! Vem cá! É verdade? Pode ter essa, eu vou passar a prefeitura de algum lugar! É verdade? Oi? É verdade? Esse carro? É, que você vai me dar esse carro? Sim! Verdade? Comprei! Comprou pra mim? E você vai me levar de uma voa de helicópter hoje também? Hã? Vai me levar de uma voa de helicóptero? Vou levar de uma voa de helicóptero e tudo, pode ficar tranquilo! Então tá! Vou mostrar lá pra galera! Ô, tem certeza que não é pra abastecer? O Thiago falou que eu vou botar 50, então! É... É gasolina! É gasolina! Tá, que posto? Que posto? Eu vou acelerando a nave ali e capaiando a linha junto! Tá, Bandeira, né? É, ó, acho que eu sei! Vamos? Eu tô com meu companheiro aqui, o Fê! Pode chamar de Fê! Ih, ô, a melhor parte é que vai estar com comida, né? Se não é ficar na estrada, pra eu não ir lá não passa, né? Bora! Vocês não estão com a comida, não é, tá? Com licença, que eu tô de porte! Ô, credo! Mas eu tenho comida! É, com licença, eu tenho porte! Ah! Sai, ô! Halé! Sai, ô! Playboy do camelô! Ai, família, a gente deve parar no posto, colocar uns inventão, né? É o que tem! Não sou bonada, você é bonada? Deixa eu ver aí, ó! Ué, achei que essa carteira era do Mini Hater! Ele tava me trolando! Sem vergonha, cara! Vou botar uns 50, porque o carro não é... Ó, tem um, ó, o carro tem uma... Nem eu nunca tive uma dessa, rapaz! É bonada, hein? Porque o carro não é meu, né, família? Então não dá pra colocar mais do que 50, né? É só pra não chegar no rolê, né? Então não vai ficar na estrada! Bora, família! Quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês os... Nossa, tem umas coisas bonitas, um helicóptero! Não, só isso, amigo! Obrigada! Obrigado, meu botão! Tem uns helicópteros lá, uns bagulho da hora! Nossa, eu queria muito andar num trem daquele! Bora, família! Bom, família, agora já chegamos aqui! Estamos o quê? É um aeroporto aqui, amor? Vou virar a câmera pra vocês verem! Vocês têm a noção dos bagulho aqui, gente? Hangar é o nome! Hangar! Olha aqui! O brinquedinho que vocês já estão acostumados a ver, né? O pai fazendo as takeszinha dele! Aí, ó! Pensa num negócio confortável! Eu sentei ali, família, pra fazer uma fotinho pra vocês lá pro Instagram! Então vai lá me seguir, beleza? Carro do Thiago! Tem mais um... Que carro é aquele ali, amor? RS6! Não sei, eu acho que é um R6! RS6! Aí, aquele helicóptero ali é menorzinho, ó! Família! Vem, Dudu! Vem, me ajuda, Dudu! Desenrola, desenrola o nome dos helicópteros aí! Qual helicóptero é esse aqui? Esse aqui é o Butterfly! Esse aqui é o... O Pingo! Pequenininho! O PQD! Aquele lá é... Pra quem pode! Pra quem pode, exatamente! Pensa num negócio confortável, né? Vai lá, Dudu! Vai lá! Penta ali! Não, eu nunca tinha chego... Família! Eu nunca tinha chego perto de um bagulho desse! Eu fiquei de cara, porque eu achei muito top! Vai, Dudu! Da hora, né? Confortável, né? Não, eu não queria passar por uma turma! Não, eu não queria passar por uma turma! Tem de tudo aí dentro, né? Tem! Ó, porta-copo! Esquizinho! Acho que aqui é o que? Ar-condicionado! Vai sair um ventinho! Ó! Encosto! Mas eu já queria deitar aí pra dormir, porque eu tô com uma soneira do cão! Ah, dá pra deitar aqui! Ô, Dudu! Vai, mostra pra galera aqui! Sai daí! Futuro! Foco no futuro, entendeu? Foco no futuro! Ah, não! Esse é muito pequenininho, não vai poder caber a família! Vamos comprar um daquele lá, ó! Ah, tu diz... Ah, aquele lá daí é outro patamar, né, meu nenê? Aquele lá é daqui uns, sei lá, 20 anos? O que é que tu disse? A galera tá fazendo foto ali, da hora! E agora vamos bater uma vanda, eu tô com fome! Nossa, eu vim... Pô, eu vim dirigindo o carro com aquele cheiro de carne, né? Por isso que a idade nem levou! Quase que eu parei no caminho pra dar uma viscada, né? Cadê o jantar? O jantar já foi lá fazer o prato dele lá, vamos lá comer, família! Depois a gente volta! Amor! 15 mil, amor! Acho que é mais ou menos isso! Você vai alugar um... Um negócio? Então, 15 mil, amor! Tá falando aqui, é muita grana, cara! Eu já vi ali o preço ali, 15 mil pra... Meu Deus! Mas eu queria ir lá naquele lá, ó! Vamos lá olhar? Esse tem que casar com o Neymar, daí! Vamos lá olhar? Vamos? Vamos pelo menos olhar de pertinho? Nunca cheguei perto num negócio desse! Vai saber se o Neymar não tá lá? Não sei se dá pra ir lá! Vou lá, mas eu vou tentar! No máximo que você expulsa! Não vou lá! No máximo... No máximo eles vão mandar eu voltar! Só vou levar uma amigada! Tô nem aí! Eu vou mesmo! Não, eu já tenho você, eu não quero Neymar! Vamos lá, família! Vamos ver se nós conseguimos guardar a minha água aqui! Vamos tentar! Ô, Fernando! Teu pai! Aqui, ó! Pra nós não levar uma amigada tão grande! Olha, família! Vai levantar voo! Deixa eu mostrar pra vocês! Olha que legal, galera! Ó, você quer ir andando um negócio desse? Muito massa! Só que assim, né? Eu tenho medo de altura! E eu tenho fobia de ficar em lugar fechado! Então eu não sei se ia dar muito bom! Mas! Eu queria ter coragem de tentar, pelo menos! Vai, vamos lá! Ô, vocês querem fazer o favor de me esperar? Me espera, pô! Oxi! Eu tô com dor de cabeça e não consigo correr! Família, vamos lá chegar pertinho daqueles lá! Ai, que legal! Bom, família! Depois de uma longa caminhada... Parecia perto, mas não era perto não! Eu tava longe! Ô, qual será que é esse aí? Nossa, olha que da hora, cara! Nossa, eu nunca vi um negócio desse de pertinho! Nunca tinha visto um avião desse de pertinho! Olha que lindo! Nossa, é bonito, né, Dudu? Não mexe! Não mexe, meu xerico! Parece criança! Ô, moleque! Olha o outro ali, botando a mão! Vocês têm que pôr a mão em tudo, cara! Nossa, olha o tamanho desse negócio! Cara, muito insano! Nossa, tem outro lá dentro! Deixa eu mostrar pra vocês, família! Olha lá, tem outro lá dentro! Cara! Nossa, cara, que lindo! Ô, eu queria entrar aí dentro pra ver! Nossa, tem outros helicópteros lá, ó! Tem outros helicópteros lá dentro, família! Que legal! Olha o avião! Nossa, que bonito esse aí, né? Lindão, cara! Ô, mas já pensou se deixasse nós entrar pra ver como é que é lá dentro? Nossa, eu queria entrar pra ver como é que é ali dentro! Que lindo, família! É um dia diferente, é um vídeo diferente, é um vlog, família! A gente tá ali, como eu já falei, com uma galera fazendo uma sessão de fotos com uma marca de roupa cara, né? Pra tá bancando isso tudo aqui, né? Só pra fazer foto! E... Mas os kits dos caras são, ó! Da hora! Olha os kitszão! E a gente vai passar, ó! Mais um helicóptero, um aviãozinho passando lá! E a gente vai passar por um dia aqui, família! Eu vou ver se eu consigo entrar dentro desse aviãozinho pra fazer um vídeo pra vocês mostrando como é que é lá dentro! Então, segura aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like! Me segue no Instagram, porque eu vou postar fotos daqui que a gente tá tirando! E não esquece de assinar, de ativar o sininho aí pra você receber a notificação de todos os conteúdos aleatórios que rolam aqui neste canal! É isso aí! Falou! E aí E aí E aí